Palavra de Poder com o profeta e apóstolo Miquelias Castrezzi Estamos tomando a semana por direito e governo que é nosso Está fraco ainda, em casa também, nós estamos tomando por direito o que é nosso A conexão entre céu e terra Bendito sejas tu, ó Cordeiro de Deus, que nos conecta à dimensão da terra E que nos coloca na terra para a manifestação do mundo da ação Bendito sejas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que traz luz sobre toda a terra E em nós se manifesta a luz do Kadosh Baruhu, do Santo e Sagrado Deus de Israel Nós somos a luz do mundo A noiva é a luz do mundo E se a noiva é a luz do mundo Se a noiva é a luz do mundo, ela brilha e resplandece por onde quer que ela esteja Ela brilha e resplandece em todo lugar, a hora e momento A noiva está guardada, protegida A noiva está esperando o noivo E o noivo preparou uma mesa para a noiva estar E a noiva está entrando nas recâmaras secretas do noivo Para se transformar em uma noiva guerreira Poderosa, cheia da patente, do poder, da glória Darua Hakodes, do Espírito do Deus vivo E é por isso, e é isso que nós devemos ser Noivas guerreiras preparadas Empunhando a arma poderosa Que é a palavra do Deus vivo Empunhando a arma poderosa Que é a espada cortante Empunhando a arma poderosa E levando a luz do Kadosh Do Santo e do Sagrado Deus de Israel Se você é esta noiva Faça barulho de glória Se você é esta noiva Chama a atenção do seu noivo agora Se você é esta noiva Chama a atenção do Santo e Sagrado Deus de Israel Eu não sei como, mas chama a atenção do Deus vivo Estamos nos conectando com o mundo da ação Com aquilo que é criativo Estamos nos conectando com o mundo da criação divina Aqui no templo e nas casas Aonde se conecta comigo agora Ao vivo ou gravado Por isso, leve a luz do Santo e do Sagrado Deus de Israel Você não está em um evento Mas você está em um lugar Onde sopra o vento do Espírito Divino Eu vou repetir Você não está em um evento Você está no lugar onde sopra o vento do alto Aleluia Toca-se o chofar Ouça a terra Toca-se o chofar e ouça a terra Ouça a terra, ouça o céu Ouça povos, línguas e nações A noiva guerreira Está se preparando Para se encontrar com o noivo nos ares A noiva guerreira Carrega a luz A luz que vem do Santo A luz que vem do alto A luz que vem da glória do Ramachia Se há luz em você Comece a brilhar o brilho da glória O brilho da unção do Deus vivo Se há luz em você Coloca para fora Aquilo que o céu estabeleceu como verdade A noiva guerreira A noiva guerreia A noiva guerreia A noiva guerreia e guerreia A noiva maneja a espada Nós somos noiva que manejamos a espada do Santo Nós somos noiva que manejamos a espada do Santo Deus Nós somos noiva que maneja Maneja bem a espada Empunha, tira da bainha Não somos covardes Mas somos corajosos Para a glória do Messias E manifestamos no céu A glória que está Habitada dentro de nós Do Espírito do Deus vivo A glória que está A glória que está Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A noiva está adornada, vestida com armadura de fogo, de fogo, de fogo. A noiva está preparada. A noiva está preparada, porque o noivo vem, o noivo vem. A noiva está adornada. A noiva está adornada. Vestida com armadura de fogo, de fogo, de fogo. Tchau, tchau. A noiva está adornada. 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 Levanta a noiva. Levanta a espada aí, noiva. Levanta a noiva. Levanta a espada aí, noiva. Libera a noiva está adornada. Com o dom que há em ti. Empunha a espada direito. A noiva está adornada. A noiva está adornada. Preparada, levantada para guerrear. Para governar. Para acabar. A noiva está adornada. A noiva está adornada. Preparada, levantada para guerrear. Para governar. A noiva está adornada. Aleluia Aleluia Shalom, shalom pra você